Continua reto, né? Continua reto Aonde? Ali em cima, aquele verde ali Tá Uma relaxada Pra ele tomar um fôlego Cara, isso daqui Tem muita gente que não conhece, cara Ah, é? A natureza, cara Vai tomar banca Coisa boa Coisa boa A pessoa já não sabe, né? Tem que aproveitar a vida É Bem isso aí Vamos ver um pouquinho de sereço, capitão Aonde quer pra parar? Aqui na sombra já? É, ali Então vamos lá Ali, capitão Apesar a subida não parece, mas só pesada Ah, é? Ainda mais eu aqui Não, e ele sentiu bem mesmo Tá vendo que tá sentindo ele? Aham Cadê meu anco? Aí Aí Deu Ainda mais eu aqui